Na realidade, assim, eu sou muito agradecido a Deus pela vida que eu tenho. Estou aqui embora com muitos desafios, com muitas dificuldades, que nem qualquer pessoa. Eu acho que a vida me proporciona situações que elas parecem obra do acaso, mas elas acontecem na hora certa, no momento certo. Por exemplo, essa gravação de hoje, há uns dias antes da defesa de uma dissertação, que eu vou precisar de essa gravação. Então, eu acho que a fé é uma coisa que me acompanha direto. Outro dia eu botei no Facebook que eu converso com os pimentões, porque eu converso mesmo, com os pimentões, com as fechaduras, converso com os meus discos, eu dialogo com coisas que são incomuns. Eu acho que isso faz parte da minha loucura. Eu acho que é essa minha loucura que me constitui do jeito que eu sou. Então, nessa coisa toda, sim, me possibilitou que eu pudesse fazer intervenções artísticas, não só na música. Eu tive alguns desafios a participar de peças de teatro, que foi um momento bem legal também, junto com alguns colegas. E também momentos de pura inspiração, de poder, a partir da palavra, passar algumas emoções. E escrevi alguns poemas que versam sobre várias coisas. E tem um que chama-se... Tem dois deles, na realidade, que eu acho que são para esse momento. Tchau, tchau, tchau.